Ele acabou de pedir um áudio, me manda um áudio, estou me sentindo mais capudo pro vídeo de hoje Pegando é uma palavra forte, né? Então, é o seguinte, Taiga Você sabe que o Moby tá muito engraçadinho, intimamente Ele tá com o fogo do... Parquinho No parquinho É o seguinte, eu vou fingir pra ele que a minha amizade com ele acabou Eu tô passada, chocada Eu vou falar pra ele que agora eu só quero uma amizade profissional É só pra gravar os vídeos da Lodge mesmo A gente não vai mais ter amizade Eu tô mandando umas indiretas no Twitter Você deve ter visto Nossa, achei que era pra outra pessoa É pro Moby A cara puta serviu Não, é pro Moby Brincadeirinha Gente, essa menina não dá Então eu preciso da sua ajuda pra me ajudar a trovar ele, entendeu? Não, assim Você vai ter que rolar um ano muito bom, velho Porque o Moby não vai aceitar Tipo, não é que o Moby, ele não te oferece a amizade dele Você não tem opção Você é amigo do Moby, você só vira, entendeu? E aí, de repente, a gente já tá entrando no seu quarto Roubando seu papel higiênico e a vida é assim Exatamente Então... Roubando sua pasta de dente, roubando seu café Você vai ter que ser forte Porque, tipo... Ah, forte eu sou Ele não vai aceitar Ele vai ficar, tipo, lutando pela sua amizade Ele vai bater boca com você Ele não vai aceitar você, não Ah, mas daí eu coloco os argumentos, assim, nada a ver, sabe? Começo a criar umas coisas É, justo Nossa, ele vai ficar muito triste, tadinho O Moby é muito família, velho Ah, tipo... Ele é o cara que, tipo, mais... Ele parece ser o cara que não liga, mas aí no fundo ele fica... Ai, mas o que que tá acontecendo? Ele é muito o coraçãozinho derretido, velho Ele vai ficar muito chateado Muito chateado Mas tudo bem, ele merece um pouquinho Merece Ele merece um pouquinho, tá tudo certo Legal, Moby, tentei te defender, tentei mostrar que era difícil, você viu, né? Mas infelizmente eu vou ter que ser cúmplice nisso Mas mente, ela tá toda feliz por dentro, ela tá querendo enganar aqui, hein? Tá, e como você acha que eu posso fazer isso? Mano, pra mim a resposta pra tudo é sempre câmeras escondidas Mexe uma camerazinha escondida no teu quarto Nossa, pior que seu quarto é bom pra esconder câmera, porque é cheio de prateleira É, é cheio de coisa, dá pra esconder bem lá Esconde uma câmera lá e chama ele pra... Pra... Acabar com o Moby-Lena Moby-Lena is done Daí você conta pro resto da casa, pode ser? Tá bom, eu vou contando pra galera Tá Então é isso, galera, bora lá, vou esconder a câmera E a Taguinha vai mandar mensagem pro pessoal Galera, eu já posicionei a câmera aqui Agora eu vou esperar ele, eu já mandei mensagem, acho que daqui a pouco ele vem E eu tô com dozinha porque o Moby é todo o coração mole, então eu acho que ele vai ficar triste Mas daí eu lembro das trollagens, então eu acho que ele merece Então bora lá Oi Oi Deixa eu entrar Fecha a porta Nossa, eu tô cansadão, vai desligar Tô me ligando aqui E não sei, eu não quero ficar forçando, então eu acho que melhor a gente manter uma relação só profissional E tipo, é isso, você sabe gravar os vídeos que a gente tem que gravar com o áudio E calma, tá aí Pô, tu me chamou pra falar isso? Eu tô te falando o que eu tô sentindo Eu tô achando nada a ver, eu acho que eu nunca, eu acho que sinceramente eu nunca demonstrei isso, não tô entendendo que você tá falando isso Até porque tipo, você sabe que eu sempre estive, conversei contigo e tipo, mano, sempre gostei da tua amizade, tá ligado? Eu sempre gostei muito de você, sempre tô perto de você Ah, mas era assim, só que agora não tá assim Não mano, não mudou nada E parece que só eu fico me importando, é muito ruim sentir isso, velho É, eu continuo me importando com você, você sabe disso, eu sempre, todo dia eu passo aqui na porta e venho te ver, todo dia eu venho aqui perguntar como que você tá Então tipo, mano, eu não tô entendendo porque você tá falando isso Estou muito confuso É, é o que eu tô sentindo, mano Mas você tem que ter motivo pra sentir isso É isso, eu tô sentindo que você tá fazendo as coisas por obrigação Tipo, não porque você quer de fato fazer as coisas por obrigação Porque isso, eu chego no teu quarto e te chamo pra gravar pro teu canal, te peço, tipo, fala, mãe, quer alguma coisa, te chamo pra sair Você não faz mais isso, você fazia isso, você não faz isso E agora quando você chama, tipo, ah, a gente tem que gravar aquele vídeo lá, não é tipo, porque você quer gravar o vídeo Eu acho que talvez, eu não sei, eu posso ter, talvez, sei lá, vindo alguma vez que eu não me lembre e falado de uma forma diferente com você Porque você sabe que eu sou muito, sempre sou muito carinhoso Mas eu acho que não é isso, mãe, você tá entendendo errado Eu não tenho por que você pensar isso de mim, tem por que eu me importo contigo Não, Love, mas é isso, tipo, eu tô me sentindo muito desconfortável, eu acho que é bom a gente se afastar um pouco E aí eu tô me sentindo mal real com isso Então tipo, eu acho melhor a gente se afastar um pouco E isso, era isso que eu queria falar pra vocês Para! Não, essa é ideia, essa é Você tá entendendo errado, Milena Não tô entendendo errado, eu tô entendendo direitinho Você tá me falando sério que eu falo Você tá me zoando, Milena Fala, o que que foi? O que que aconteceu? Não, não tô falando isso Galera, eu acabei de ir lá na cozinha com o Moby Por isso que eu acabei não gravando Não tinha como eu pegar a câmera, ele ia desconfiar se eu levasse a câmera Então eu fui lá e ele ficou insistindo, ele ficou muito chateado com o que tá acontecendo Ele não entendeu nada Ficou falando que não tem motivo pra eu me sentir assim E eu pedi um tempo pra ele, falei Moby, eu preciso pensar, não vou decidir nada agora E eu tô com muita dó, porque ele ficou bem mal E aí o Coringa me mandou uma mensagem Falando que o Moby tá lá O Coringa já sabe da trollagem Porque a Taiga contou pra ele Então ele me mandou uma mensagem Falou, o Moby tá aqui, não tá entendendo nada Até o Coringa tá com dó dele Então assim que o Moby sair de lá, eu vou descer e vou levar vocês comigo Pro Coringa contar pra gente o que que aconteceu Beleza? Então bora lá Oi então, o que que você tá falando? Posso abrir? Depende, está fechado? Está fechado Ah então eu acho que você pode abrir Tá no vlog, tá no plano? Tá no vlog, tô no plano Seguinte, me conte o que que o Moby falou Seguinte galera, o Moby veio aqui Aí a gente tava conversando sobre que ele vai gravar vídeo né Aí ele foi e me falou Mano, acho que tem alguma coisa estranha A minha tá estranha comigo e tal, tal, tal Que você chamou ele pra conversar? Chamou ele pra conversar? Chamei ele pra conversar e falei que a amizade tem que acabar Que agora é só uma relação de trabalho Então, mas aí ele foi e falou assim que Que ele não tinha feito nada E que do nada você fez isso com ele E aí tipo assim, ele tá desconfiando eu acho Ele ficou insistindo, eu falei Moby eu preciso pensar, não dá desse jeito, não dá Tipo, só eu chamo você pra fazer as coisas Exato, ele falou que você tava meio que com ciúme Mas tipo, sem mentira Não, não é assim não Ai como ele é Não foi isso que eu falei Eu falei que tipo, eu tô Que tipo, ele não me chama mais Que ele faz as coisas só por obrigação não Porque ele quer fazer comigo Deu parecer que é ciúme Deu parecer que é ciúme? Porque ele virou aqui e falou assim Mano, tem alguma coisa errada que rolou, tal, tal, tal A minha me chamou pra conversar e tal Mas tipo, tá com uma parada de ciúme que não tem nada a ver Aí eu falei, eita Hum, então ele tá achando que é ciúme Então ele tá caindo se ele pensou isso Mas ele tá caindo Tá caindo Porque ele perguntou se eu sabia de alguma coisa Eu falei, mano, tô nem sabendo de nada Amigo comigo tá normal Aí ele só ficou assim, ah Tadinho Pior que ele é todo coração mole Ele vai ficar tão tristão Isso aí, eu só da cara só de quem tá gostando Ele merece, ele merece Tá dando certo o plano Qualquer coisa dá pra apelhar um pouco mais no WhatsApp se você quiser Pilha, pilha, pilha Galera, então é isso Eu vou subir lá E vou acho que chamar o Mob de novo Pra dar mais um sustinho nele Aí eu revelo Mas aí você vai chamar e ele vai falar o que? Não, eu vou dar um tempinho Ah, tempo Pra ele ficar pensando E aí, sei lá, daqui uma horinha eu chamo ele e revelo E você vai... Vou pilhando aqui também Beleza Então bora lá, eu vou lá Pessoal, já coloquei a câmera aqui de novo Já faz umas duas horas mais ou menos que eu falei com o Coringa E o Mob deve tá bem preocupado Eu tô com o coração apertado de deixar ele tanto tempo assim Então eu chamei ele pra conversar Falei que eu já pensei Mandei mensagem no WhatsApp Daqui a pouco ele deve tá aqui Então é isso, bora ver como ele reagiu Eu espero que ele não fique muito bravo comigo quando eu contar pra ele que é trollagem Bora lá então Pode entrar Tomi Eu acho que... Tava pensando naquilo que você falou Tipo, pra mim realmente não faz sentido, tá ligado? Eu fiquei pensando em alguma coisa até pra me fazer pra melhorar, mano E tipo, na real... Não sei, eu tô perdido Tipo, não fio no porco que você tá ligado Eu não acho que tem... Tipo, eu não acho que... É sério, olha só Você não faz nada de isso nao, Tonho É de você mesmo Você tá se acostando Não tô mano Tipo, eu... Sério, eu parei ele no quarto Fiquei pensando o que você falou, tá ligado? Falei, mano Será que eu fiz alguma coisa de errado? Mas tipo, mano Eu não tenho um porquê você achar isso de mim Tipo, é Malda, você vai ficar bravo comigo? Ficar bravo? É Tudo bem Fica bravo comigo! Ah, não Ah, mano Eu aqui, sério aqui, mano Sentimental Achando que você tava... Oi, pessoal Oi, gente Eu achando que ela tava realmente falando um negócio sério Eu vi que você tava toda preocupada O Coringa ficou te mandando mensagem também Eu te assustando um negócio E você fica gravando vídeo Brincando com meus sentimentos Olha só, meu amor por isso Meu amor por isso é uma piada, Viviane Mas você merece um pouco, vai De que? Disso? Claro que não Não tem motivo de boa fazer isso Você trola a gente o tempo todo Mas você merecia ser trollado Eu não trolo assim Eu trolo com outras coisas Não com sentimentos Não mexe no coração, né, Mom? Não, não mexe não É isso, pede um metro de like lá pro pessoal Deixa o like aí Não, não encerra direito o vídeo, Mom Não fica chateado Não, eu fiquei preocupadão Olha o negócio E você tava zoando, velho Não, era tudo uma brincadeirinha Não pode ficar brava Dejinho Tá bom, então Era tudo zoeira, tá? Não tô chateada com nada Tá, beleza Não, isso aí eu já tô vendo Que você não tá chateada aqui Iiii Tá ligado? Talvez você tá rindo horrores aí, tá? Um sorriso de orelha, orelha Mas é aquilo, né? É que eu finalmente consegui tronhar você Tudo que vai e volta É, não tá bom Então é isso, galera Não esquece de deixar muito like Pede o like, Mom Vai, pede o like Deixa o like aí, tropa Deixa o like aí Não tem o que fazer, né? Fazer o que? Vou falar pra deixar o dislike Deixa o dislike Você pode fazer o el, Mom Faz o el É isso Então é isso, gente Comenta aí Caraca Ah, vou voltar a jogar Quanto eu quero jogar